A segunda turma do Supremo Tribunal Federal pôs em pauta hoje dois pedidos de liberdade feitos pela defesa do ex-presidente Lula. O primeiro questionava a decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, contra Lula. Por quatro votos a um, a segunda turma rejeitou o pedido da defesa do ex-presidente. A outra ação pedia a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na condução do caso do triplex de Guarujá. A maioria dos ministros decidiu adiar esse julgamento e negar o pedido da defesa para que Lula aguardasse o veredito em liberdade. A segunda turma do Supremo decidiu julgar dois pedidos de liberdade apresentados pelos advogados do ex-presidente Lula. No primeiro, a defesa questionava a atuação do ministro Félix Fischer, relator da Lava Jato no Superior Tribunal de Justiça, que no ano passado decidiu sozinho não absolver Lula no caso do triplex. A defesa alegava que a decisão não poderia ter sido tomada de forma monocrática pelo ministro Fischer, e sim que deveria ter sido levada ao plenário da quinta turma do STJ, que depois acabou julgando o caso e reduziu a pena de Lula, de 12 anos em um mês, para oito anos e dez meses de prisão. Quatro ministros, Luiz Edson Fachin, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Carmen Lúcia, entenderam que não houve ilegalidade nos atos do ministro Félix Fischer. O ministro Ricardo Lewandowski foi o único a discordar. Com isso, por quatro votos a um, a segunda turma do Supremo manteve as decisões de Fischer e do STJ no julgamento do recurso do caso do triplex. Em seguida, os ministros voltaram a julgar o habeas corpus que questiona a atuação e a imparcialidade do então juiz Sérgio Moro. Essa ação é muito anterior à publicação de supostas mensagens atribuídas a Moro e aos procuradores. Entre outros motivos, a defesa alegava como prova de suspeição o fato de ele ter aceito o cargo de ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro. O julgamento começou em dezembro, quando os ministros Luiz Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram contra o pedido para conceder liberdade a Lula. Mas o ministro Gilmar Mendes pediu vista, mais tempo para analisar o caso. Hoje, na continuação do julgamento, Gilmar Mendes decidiu não discutir o mérito da ação. Votou para que o ex-presidente Lula aguardasse em liberdade até que o Supremo concluísse a votação do habeas corpus. Gilmar Mendes destacou que mensagens reveladas recentemente pelo site The Intercept botam em dúvida a atuação de Moro e que, por isso, é preciso analisar melhor a questão. Embora soubesse, como não poderia deixar de ser, que era uma situação delicada, tendo em vista que estamos a falar de réu preso. Além da importância deste julgamento ser conduzido de forma profunda e detida, não há como negar que as matérias aqui apreciadas possuem relação, ainda que indireta, com fatos públicos e notórios cujos desdobramentos ainda estão sendo verificados. O relator, ministro Edson Fachin, lembrou que em dezembro votou contra o pedido da defesa. E agora o ministro votou contra a proposta de Gilmar Mendes para conceder liberdade a Lula, até que o STF conclua o julgamento sobre a suspeição de Sérgio Moro. Não vejo, ao menos por hora, razões para alterar o voto e, fundamentalmente, os motivos que tenho são sucintos e me parecem, por hora, suficientes e são os seguintes. Primeiro, não se tem notícia de que o aludido material tenha sido submetido a escrutínio pelas autoridades judiciárias antecedentes, descabendo à Suprema Corte conhecer originariamente da matéria, sob indivíduo a supressão de instância, na medida em que o Supremo Tribunal Federal não funciona como órgão de revisão direta de atos jurisdicionais imputados a juízes de primeiro grau. Gilmar Mendes pediu a palavra, após o voto, para afirmar que não está levando em conta o Intercept para soltar Lula, enquanto não julgam o habeas corpus. Segundo ele, há elementos nos autos que colocam em dúvida a atuação do juiz. De fato, há elementos, independentemente dos dados até aqui fornecidos pelo The Intercept. Independentemente, estou dizendo, apenas de fatos que já constam dos autos. O ministro Ricardo Lewandowski votou contra a proposta para adiar o julgamento, mas afirmou que se o julgamento fosse adiado, concordaria com a proposta de conceder liberdade a Lula até a análise definitiva. O ministro disse que as conversas do Intercept não devem ser consideradas e que o julgamento deve conter apenas os elementos iniciais dos autos. Então, eu penso, senhor presidente, que nós podemos, independentemente dos chamados vazamentos do The Intercept, examinarmos a questão da parcialidade e da suspeição do juiz Sérgio Moro, simplesmente com aquilo que a defesa trouxe para os autos. O feito não deve ser adiado, porque ele está maduro, contém todos os elementos necessários para apreciação do quanto alegado pela defesa. Portanto, me manifesto contra o adiamento. Celso de Mello também votou contra conceder liberdade a Lula até que se conclua o julgamento. Enfatizou, porém, que estava pronto para votar o mérito. Portanto, senhora presidente, neste momento, neste momento, eu pedindo a vênia, os eminentes ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, eu me manifesto no sentido do indeferimento da concessão da medida cautelar, na linha do voto profinido pelo eminente ministro relator. Mas insistindo em que este meu pronunciamento não envolve nem sequer antecipa a decisão que eu já tenho preparada e que já tenho pronta no voto elaborado para examinar o mérito, o fundo da controvérsia suscitada na presente sede processual. A ministra Carmem Lúcia deu o terceiro voto contra a soltura de Lula. Foram derrotados os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Portanto, é a proclamação do resultado, adiado o julgamento e indeferida a proposta de eliminar a apresentada pelo ministro Gilmar Mendes, que foi seguido pelo ministro Ricardo Lewandowski, vencidos na apresentação desta proposta. Por 3 a 2, o Supremo negou liberdade a Lula, enquanto não concluíram o julgamento sobre a suspeição. Em razão do horário, os ministros decidiram não entrar no julgamento do mérito sobre a atuação de Sérgio Moro. Esta foi a última sessão da segunda turma neste semestre. Os ministros voltarão a se reunir em agosto. Não há data para a retomada do julgamento do habeas corpus, que trata da suspeição. Nele ainda faltam votar Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Além do caso do triplex, o ex-presidente Lula foi condenado em outra ação penal na Lava Jato. A condenação é em primeira instância e a defesa ainda recorre. O ex-presidente também é réu em outras sete ações penais, na Justiça Federal de Brasília, do Paraná e de São Paulo.